Marcelo Genessi Tudo, tudo que me leva é bom pra dançar Outro planeta, imaginário, pensamento, todas as coisas da vida No mesmo tempo nós estamos em direções opostas No movimento nós estamos em dimensões opostas Em direções opostas Tudo, tudo que me leva é bom pra dançar Outro planeta, imaginário, pensamento, todas as coisas da vida No mesmo tempo nós estamos em direções opostas No movimento nós estamos em direções opostas Em direções opostas Em dimensões Oh, me leva, me leva na nave Eu vou viajar com você Oh, me leva, me leva na nave Eu vou viajar com você Tudo, tudo que me leva é bom pra dançar Outro planeta, imaginário, pensamento, todas as coisas da vida No mesmo tempo nós estamos em direções opostas No movimento nós estamos em direções opostas Em direções opostas Em dimensões opostas Em dimensões Em dimensões Oh, me leva, me leva na nave Eu vou viajar com você Oh, me leva, me leva na nave Eu vou viajar com você Tudo, tudo que me leva é bom pra dançar Do planeta, imaginário, pensamento, todas as coisas da vida No movimento nós estamos em direções opostas No movimento nós estamos em direções opostas Em direções opostas Em dimensões Oh, me leva, me leva na nave Eu vou viajar com o seu Oh, me leva, me leva na nave Eu vou viajar com o seu Oh, me leva, me leva na nave Eu vou viajar com você Me leva, me leva na nave Eu vou viajar com você Me leva, me leva